Olha bem, olha que gostoso. Experimenta isso aqui, vou te dar na boquinha, veja. Mas que coisinha fofa. Você viu que delícia que tem aqui? É, olha, esse franguinho aqui, não, não é um franguinho, é um peixinho. Eu estava pensando no franguinho de ontem, que estava delicioso. Mas esse aqui, olha, você vai comer. Veja como é gostoso, não é legal? Puxa vida, eu vou te dar na boquinha. Isso assim, porque eu vou comer também esse aqui, é muito delicioso. Aliás, eu vou fazer um selfie aqui, para mandar para os amigos dessa comida deliciosa que está aqui. Nossa, eles vão adorar, porque eu vou mostrar para eles, eles vão ficar com inveja, eles vão querer ficar aqui com a gente. Pode ficar com água na boca. Aliás, tem um camarãozinho também, que se você, olha, experimenta. Isso, isso, isso. Muito obrigada. Como é gostoso ficar aqui perto de você com tudo isso. Muito bom, não. E eu me alimento... E eu me alimento.